Olá! Está começando mais um o RTV Sport. A seleção entre campo nesta sexta-feira pela penúltima vez antes da Copa do Mundo. O compromisso será diante de Gana, em amistoso disputado no estádio Oceane, na França, às 3h30 da tarde. Esta é uma oportunidade para o técnico Tite fazer ajustes e observações na seleção brasileira, que está invicta a 13 jogos. A Alecrim e a América se enfrentam hoje, dia 23, na final do Campeonato Potiguar Sub-20. O jogo acontece às 3h da tarde no estádio Barretão, em Ceará Mirim. A escolha do local se deve à falta de disponibilidade de outras praças esportivas em Natal. Os dois finalistas também garantiram vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, que terá início em janeiro. O moçoroense Pedro Guilherme irá participar do Campeonato Brasileiro Interclubes 3x3 de basquete, na categoria Sub-15, que começou ontem e vai até o dia 27 de setembro, em Uberlândia, Minas Gerais. A competição faz parte do calendário nacional da modalidade. E este foi mais um RTV Sport. Até mais! RTV Sport